Queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou começar a trazer pra vocês o jogo chamado Rogue Company. Esse jogo é da RayRez, ele vai lançar de graça. A RayRez, pra quem não sabe, é a empresa que faz Smite, Paladins... É isso, né? Eu acho que é. Enfim, ele vai sair de graça, mas por enquanto ele tá pago. Eu vou deixar o link no top da descrição da Epic, se vocês quiserem comprar o jogo pra testar, porque assim, a fase beta só pode jogar comprando ele, né? Tem uns pacotes de auxílio lá da galera, que você ganha skins, personagens e tudo mais. Mas vai sair de graça, então talvez você não precise se apressar tanto. De qualquer maneira, se você for comprar o link, tá no topo da descrição, dá uma força pro Patifinho. Certo? E usa o código PATIF lá na Epic Game Store, né? Que dá aquela moral. Enfim, vambora. Rogue Company é um jogo de tiro em terceira pessoa. Eu joguei bastante, eu gostei. Quando eu vi o trailer, eu falei, mano, que jogo genérico. Ele é meio genérico, mas ele é muito bom. Ele é um genérico muito bom. Os personagens são bons e tal, e tipo, apesar de ele ser meio genérico, ele é muito bom, tá ligado? É sério. Vocês vão ver quando a gente for começar a jogar. Antes de só mostrar pra vocês que a base do jogo são os mercenários, são os personagens. Eu comprei a versão do jogo que libera todos os personagens. Então vai começar hoje uma sequência de vídeos mostrando todos os personagens. Vai ter um link de uma playlist no topo da descrição, se eu lembrar, né? Enfim, é o plano que tem. E a gente vai cobrir todos os personagens, tá bom? Mas só pra vocês terem uma noção, tipo, tem o Anvil, que é um cara que arma um escudo. O Shaq, mesmo que ele caia, ele se relevanta, né? Então quando você cai, você deixa de levantar. O Dalas eu não joguei ainda. Esse Dima, você pode ver que tem até estrelinha no meu aí. Porque esse mano tem uma AK-47, granada. Tem características do personagem, né? Então ele é conhecido pela personalidade explosiva e pelo uso de explosivos. Ah, ele tem uma granadeira, mano. Ele é brabo. E além da skill, né? Então você tem uma skill que diferencia os personagens. Você tem também a build dele, as armas, tá ligado? Eu joguei com esse glitch, esse eu já não gostei muito, não. Mas vai ter vídeo todo. Então você tem a habilidade, que vocês estão vendo aqui, né? A descrição, a habilidade, uma habilidade passiva. E as armas deles. As armas são sempre diferentes também. A minha favorita, por enquanto, é a Phantom. Que, inclusive, é a que eu vou tentar jogar hoje, se eu conseguir. Modos de jogo. Tem servidor na América do Sul. Tem uma galera jogando, o que é bom. Não é muita gente, mas tem. Tem o modo demolição. Que é bem parecido com aquele modo bomba clássico do set. Sabe, bombe A, bombe B, search and destroy, enfim. E eu vou jogar o investida hoje, porque o investida, ele é um modo de dominar a área. Ele é um pouco mais rápido, um pouco mais corrido. Aliás, todos os personagens, eu acho que eu vou fazer sempre o modo investida. Por quê? Porque ele é mais rápido, porque ele tem a porrada ali, a come mais franca ali. E dá pra gente mostrar um pouco mais das características dos personagens. Esse vai ser o único vídeo que eu vou explicar, assim, mostrar o menu e tudo. Nos outros vídeos, a gente só vai direto pra gameplay, certo? Então, fiquem tranquilos. E é muito importante pra mim, aliás, que você deixe um like, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve, deixa o comentário, o que você achou do jogo e tal. Como eu falei, a versão que eu comprei me deu umas moedinhas, me deu umas coisas. Eu acho que nem tem coisa na loja pra comprar. Porque o jogo, de fato, ainda tá numa fase de teste, mas enfim. Hoje, como eu falei, eu vou jogar com a Phantom. Ah, tem algumas coisinhas que eu ganhei. Por exemplo, as skins de arma, tá ligado? Os wraps, que eles chamam, né? Então, tipo, a skin de arma normal dela é essa e eu coloquei essa aqui, tá ligado? A normal é mais bonita do que essa skin que eu comprei. Mas tudo bem, né? Olha o machado. Nossa, o machado ficou muito feio. O machado é muito legal, sem nada. Ah, enfim, isso é uma característica desse jogo, né? Além dos personagens terem habilidades, vocês vão ver, mas tem um esquema de loja e tem um esquema de arma melee, que é bem legal também. Mas eu acho partida, né? Se não, eu vou ter que jogar na gringa. Espero que não, porque a partida BR é bem mais legal. Tem um... Funciona bem melhor, tá ligado? Ah, tá entrando nos contratos. Isso aqui eu não sabia, não. Isso aqui eu nem vi. Tem contratos. Jogue sete partidas. Vença cinco partidas. Eu venci três. Tem elimina e 60 inimigos. Tem contratos. Se você não sabia, tem contratos. É bom o jogo, mas não é bom. Eu joguei sem esperança nenhuma, tá ligado? Tanto que eles anunciaram meio do nada, assim. Ah, o jogo tá disponível. Ele vai sair pra Play 4, pra Xbox One e pra Switch. Por enquanto, é só PC. Pelo que eu entendi. Eu não vi se tem pras plataformas. Você pode olhar. Eu acho que é só PC essa fase de beta. E... Ele vai sair pra tudo. E aparentemente ele vai ter crossplay. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas vai ter crossplay. Eu acho bom. O crossplay é sempre bom. Melhor pra achar servidor, né? Enfim, grátis com crossplay? Não vejo muitos pontos negativos nisso, certo? Os mapas são bem, bem, bem genericões. Ai, deixa eu pegar meu boneco. Phantom. Phantom é incrível. Ah, tem uma apresentação legal também. Vocês vão gostar. E... Aqui tá a Phantom. Ela é... Aqui tá a habilidade da Phantom, né? Ela tem a nano fumaça, que é uma granada de fumaça que revele inimigos na área. É a passiva dela, que são que os danos dela atrasam a regeneração de vida dos inimigos. E ela pode comprar essas vantagens no meio da partida, tá? Obviamente com moeda do jogo. Que é a evasão, que depois de eu receber dano ela fica mais rápida. Mãos ágeis pra aumentar a velocidade de recarga. Roubo de vida, que cura uma quantidade de vida sempre que eu derrubar alguém. O oculto, que eu me torno imune a ser revelado por inimigos, porque tem inimigos que tem habilidade de revelação. Perseguidor, que eu removo a penalidade de velocidade de movimento ao mirar. E tiro os rastreadores, causo dano ao inimigo com uma arma de fogo, revela ele pra minha equipe. O que eu acho que fica muito legal pra ela é o tiro dos rastreadores. É... Aí, ó. A apresentação. É muito legal. Enfim... A apresentação é boa, né, mano? É. A verdade é rapidinha. Aqui é o início de todo round. Começa nessa nave, você pode se upar. Eu já vou comprar a Sniper, que é a base dela. E com o dinheiro que sobra, eu acho que eu vou economizar um pouquinho pra próxima rodada, tá ligado? Ela é boa, ela é bem legal. Ah, então. Joguei em terceira pessoa, no botão E fica a troca de ombro. Isso é bem legal, mano. É parte importante da habilidade em game, tá ligado? Todo round começa assim. A gente entra, né? Quem fizer três pontos ganha. Nesse modo em específico, a gente tem respawn. No outro modo, a gente não tem respawn. E o time tem, coletivamente, 12 vidas, tá ligado? Então, o ideal é não morrer muito. Uma das coisas legais da movimentação do jogo é o fato de que tem enrolamento, certo? Caralho, a bala já comeu aqui, mano. Eu vou me... Ai! Eu meti o louco, mas eu meti muito louco. Eu não devia ter feito isso. Eu decidi pular pra tentar pegar essa área. Porque quando você pega essa área, eu não sei exatamente o que acontece, mas você prejudica a vida dos seus inimigos. Eu me ferrei, né? Eu me ferrei hard aqui. Caraca, tá foda, velho. Aquele maluco ali joga bem. Tá, só agora a gente vai precisar dar um jeito de entrar nessa bagaça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a fubacinha. Nossa, nice smoke, Patifão. Caramba, God, 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 que é outra. Beleza, derrubei aquele mano ali. Não! Ai, caceta! Tá me escondendo um cantinho, mano. Alguém precisa me levantar pra eu não perder vida pro meu time, tá ligado? Não deu. Caraca. A partida começou meio barra, mas meu time joga bem, mano. Eu melhoro pras próximas com os upgrades, tá ligado? Esse personagem é maneiro demais, velho. Ela é rápida, tá ligado? É um jogo bem rápido. Deitei um ali, beleza. Agora é hora de eu dar uma acelerada. Ai, não consegui puxar a arma rápido, velho. Errei o botão da troca de arma. Caceta, tá foda, mano. Os caras tão mandando bem. Ele foi levantado ali. Levantar os seus colegas é muito importante. Jogar em squad ajuda demais. Ah, como esse cara me viu? Gente, ajuda, 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 ajuda. A gente pode perder vida, a gente pode perder vida. Ah, eles estão sem, eles estão sem ticket. Bom, isso aí foi bom pra gente. Beleza, conseguimos pegar. Caraca, meu time jogou bem demais, né, Nana? Deu uma no peito. Derrubei um deles. Pra finalizar, eles vão se levantar. Beleza, morreram. Os caras não estão se levantando. Nossa, os caras usam muito bem a terceira pessoa nesse game, mano. Esse cara tá doido pra fazer o nome dele, velho. Pra brilhar. Granadeira! Ah, filha da mãe, velho. Jogou muito. Vai, time, rush nesse maluco. Vou mais... Vai, 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 cercaram, boa. Moleque, não fiz um round incrível não, mas foi bom. Meti sete eliminações, abati seis. Tá ok. A parte boa é que o quê? Ganhamos, a gente tá cheio de dinheiro. E a gente pode fazer, por exemplo, upgrades nas armas, né? Então eu vou mandar o upgrade na minha arma. O que eu quero é perseguidor, que eu quero ficar mais rápido mirando. E eu vou upar de novo a minha sniper, essa é a parada. E vou dar um up na minha pistolinha também, que eu preciso ficar mais ligeiro pra usar, tá ligado? Porque o esquema desse meu personagem é o quê? Eu acertar a snipada, puxar a pistola, tá ligado? Porque eu consigo matar os caras muito rápido, assim. Vamos ver. Agora é outro spot do mapa, né? Como eu falei, o mapa é bem genérico, mas ele tem dois lados pra spawnar. Faz bastante diferença na hora da jogatina. Se a gente, por acaso, rotacionar o suficiente, vocês vão conseguir perceber isso. Ó, você vê que já mudou o pico ali, agora é outro pico. E a gente vai tentar garantir esse spot. Sempre dá pra dar a volta nos caras, tá ligado? Pegar eles de costas. Beleza, deitei aquele ali. Tentar só dar a ajudada pro meu time aqui, esperar eles... É, que é isso? Os caras estão me assistindo atrás do cover, mano. Tá foda. Nossa, os caras cercaram a gente. É tiro de todo lado, velho. Mandaram bem. Pior que meu time perdeu muita vida. Você vê que eu não morri nenhuma, mas meu time perdeu muita vida. Isso é meio ruim. A arma que eu peguei no chão, ela dropou, né? Então, quando você rouba a arma dos caras, ela não fica fixa pra você. Deitei aquele mano. Hum, não podia ter feito isso. Eu tirei o smoke, mas não usei. Cara, esse round deu muito ruim, velho. Eles dominaram o campo, como vocês podem ver. E eles arregaçaram nossas vidas, velho. Tentar abrir por aqui. Ah, tem pra esse cara aqui, velho. Tá ali embaixo, mas tem uma posição boa. O foda é que, assim, a gente tá jogando sempre com um randômico, né? O ideal é o time sempre se comunicar pra você poder dar uma força nas caos. A gente hackeou, velho. Eu vou meter um loucaço aqui. Eu vou tentar pegar os caras de costas agora, tá ligado? Porque talvez eu consiga acabar com essas vidas extras deles se eu for ligeiro. Não deu, mano. E eles tão se levantando, ó. Olha que vacilo. Eu já ia ter ficado um pouco mais longe, tá ligado? O fato de eu não ter o melee me atrapalhou um pouco, porque o melee é meio que o unheat também. E eu não tô acertando muito o bocão, porque essa é a minha primeira do dia, tá ligado? Já ter treinado. Mas tudo bem, a gente tá jogando bem, mano. Tamo com 12, os caras pontuaram, tá 1x1. A gente já tem mais dinheiro, eu vou melhorar a minha sniper. Eu vou meter aqui, velho, o melee. Que agora eu tenho como dar umas ruchadas meio malucas, tá ligado? Tipo, puxar o primeiro cara e tentar derrubar o primeiro na machadada. Porque dá pra você bater com o melee, dá bastante dano ou você pode arremessar no maluco, sabe? Agora o spot é razoável também, aquele spot da fonte. Se eu conseguir circular bem nesse mapa aqui. Meu amigo, como que esse perifírio fez isso? Eu peguei o objetivo, vai obrigar eles a acelerar, pelo menos. Mas deu uma remaninha, eu não sei como que meu time tá perdendo tanta vida, velho. Tá meio foda, mas tudo bem. Errei. Beleza, meu time tá segurando aquela ponta por algum motivo inexplicável, mas tudo bem. O que importa é que a gente tá... Beleza, derrubei aquele ali. Eles tão com o cara que dá suporte. Alguém me levanta, pelo amor! Meu time de spa não entendeu muito bem que perder vida não é uma coisa boa nesse game. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos que dá. A gente tá com a base pra gente. Beleza, agora meu time rasgou, velho. Nossa, moleque, que jogada! Os caras ficaram em chaco. Valeu pra vocês, o bachado é brabo, mano. Beleza. Eu vou pegar isso aqui que me healou um pouco quando eu mato os caras. E isso aqui que me dá um pouco mais de velocidade quando eu tomo tiro. Então a minha build tá praticamente feita, mano. Porque na verdade o plano é ganhar agora. Se a gente por acaso não ganhar, aí eu posso vir aqui e pensar em comprar umas bombas. Sei lá, tá ligado? Mas por enquanto a parada não tá ruim, não. A partida tá boa. Essa minha jogada foi... Meu time sem reanimação. Um dos caras lá tem 11 reanimações. A gente tá perdendo quase. A gente perdeu um round já porque a gente não reanima, tá ligado? E os caras tão, tipo, jogando com suporte full, tá ligado? Tem personagem de full suporte, tem personagem duelista que vai sempre ganhar os x1 e tal. Então você tem que saber dividir bem a estratégia. Nossa, que os caras tão botando pressão aqui, velho. Qual o sentido disso? Hum, nossa, tomou. Vacilão. Time, alguém, 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 alguém. Me levanta, me levanta, me levanta, amigão. Amigão. Boa, garota. Isso aí. Vambora. Os caras jogaram direitinho. Vou nem reclamar, não jogou direitinho. Só que a gente tá sem o bombe, velho. Mas talvez a gente pegue... Ah, dá pra pegar agora. Nossa, que bom bugado, velho. Pode pegar ele no cover. Caraca. 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 Sali O que é que agora foi, hein? Não, cara, eu tô... Tu vai morrer, irmão. Posição péssima, ó. Posição péssima pra levantar. Moleque! Ou não, e eu fiz uma jogada incrível. Gostaram do jogo? Querem mais? Taca o dedo no like, se inscreve aí. Uma partidinha de uns 15 minutos. Gostoso, né? Partidinha rápida, jogo divertido. Se gostou, like, se inscreve, deixa um comentário que tem mais conteúdo e playlist no top da descrição com todos os personagens. Certo? É isso, tamo junto. Um beijo e é nóis, até a próxima e tchau.